Toda a igreja me acompanhasse hoje, cante comigo Toma este lugar pra ti Tens a liberdade de voar Toma este lugar pra ti, Senhor E o som do bater das tuas asas Quero te escutar Toma este lugar pra ti Tens a liberdade de voar Toma este lugar pra ti, Senhor E o som do bater das tuas asas Quero te escutar Bora, só vocês agora Tens a liberdade Tens a liberdade Tens a liberdade de voar Vai Toma este lugar pra ti, Senhor E o som do bater das tuas asas Quero te escutar Agora, 80% das mulheres E mulheres cantam bem mais alto que isso Quer ver uma coisa? Pra minha vergonha Bora só os homens Um, dois, três, vai Toma este lugar pra ti, Senhor Tens a liberdade de voar Tens a liberdade de voar Toma este lugar pra ti, Senhor E o som do bater das tuas asas E o som do bater das tuas asas Quero te escutar Toma este lugar pra ti, Senhor E o som do bater das tuas asas Quero te escutar Não me conformo com arrepios Eu quero sobrenatural Eu sou humano Mas não sirvo a um Deus normal Quero ver anjos no ambiente Eu quero outra dimensão Eu quero graça Quero poder Eu quero um som Quem quer canta? Qual destino dá pra ti? Eu quero um som do bater das tuas asas Pode ser mais alto Bora Cante mais forte que puder Qual destino dá pra ti, Senhor E o som do bater das tuas asas E o som do bater das tuas asas asas Quero chorar em tua perna Já não me importa quem vai ver Enquanto olham meu rosto molhado Eu recebo poder Hoje eu não vim assistir culto Hoje eu vim pra cultuar Que se possível Daqui pro final Eu também quero voar Canta! 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 Quero escutar